Amigos do grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui num dos maiores investimentos, empreendimentos aqui dessa região. Nós estamos na construção do Shopping Viramar. Nós estamos aqui com o engenheiro responsável pela obra, o doutor Sabino Moraes. Ele que relata pra gente a importância da construção desse shopping, o que irá beneficiar essa região, doutor. Enfim, bom dia. Bom dia, Chico Neto. É com satisfação que eu recebo essa equipe aqui no nosso canteiro de obra, tendo em vista que o Shopping Viramar realmente é uma obra, certo, que é o divisor de águas pra essa região de Pacajus, Horizonte. Nós estamos com esse empreendimento há mais de três anos aqui, trabalhando, fazendo todo o serviço de terraplanagem, porque pra construir esse shopping, esse shopping Viramar, certo, que ele é um shopping de tamanho médio, ele é um shopping que está encravado num terreno de 13 hectares. Esse terreno de 13 hectares, ele está aqui na entrada de Pacajus, certo, na Avenida Expedito Chaves, número 13. E esse terreno era que era uma fazenda, chamado Fazenda Estrela. É uma fazenda com 98 hectares. E essa fazenda a gente comprou do seu Abacelon e fizemos toda a urbanização desse terreno, do lado, porque esse terreno, ele tem uma, era uma rua carroçável, que ligava Pacajus ao Tucunto com ao Dourado e a Horizonte. Então, nós fizemos uma avenida dupla, com duas faixas de um lado, canteiro central, duas faixas do outro, e fizemos essa avenida durante o percurso que está dentro de Pacajus, porque esse terreno, ele é muito grande. Dá três quilômetros de comprimento, onde dois quilômetros, na faixa de dois quilômetros, pertence ao município de Pacajus, e um quilômetro está dentro do município de Horizonte. Então, o lado de Pacajus, que é o lado que a gente está construindo o shopping Vira Mar, nós tivemos que fazer toda a urbanização, para posteriormente vender os lotes. Então, nós fizemos todo, é um loteamento todo asfaltado, certo, esse loteamento foi feito em vistas do shopping Vira Mar, porque o shopping, para ter o acesso de gente, porque é um shopping que tem 30 mil metros quadrados de área, é um shopping que tem dois andares, é um shopping que vão ter quatro âncoras, é um shopping que vai ter 179 lojas, duas megalojas, quatro lojas âncoras, 23 lojas de conveniência, ampla praça de alimentação, playa e recriação infantil, cinemas, quatro salas de cinema. Então, é um shopping grande, com 4.500 vagas rotativas de estacionamento. Então, é um shopping tamanho médio, de médio porte, para abanjer essa região. Então, para poder fazer esse shopping, nós tivemos que fazer toda a urbanização, fazer essa avenida que liga Pacajus ao horizonte, para não ficar dependendo de ter que, as pessoas de horizonte, para vir aqui para o shopping, ter que passar pela BR-116, que é uma rodovia de um tráfico pesado, e a polícia rodoviária fica fazendo muitas blitz lá, pegando as motos e, enfim, trazendo um certo transtorno para a população, fora os acidentes que tem. Então, nós, com a graça de Deus, fizemos essa avenida, que a gente chama Avenida Principal, que liga Pacajus ao horizonte, toda asfaltada dentro do município de Pacajus. E lá no final, na divisa entre Pacajus e o horizonte, nós fizemos, em 10 hectares, o polo de lazer. Então, lá tem um calçadão, lá você pode andar de bicicleta, lá você pode fazer seu cúper, nós já urbanizamos, botamos os banquinhos, fizemos um calçadão, e dentro desse polo de lazer, tem três quadras, onde essas quadras nós não vamos vender a princípio, nós estamos atrás de parceiros para construir restaurantes, para construir aqueles food trucks, para trazer um trenzinho, como tem lá em Cascavel, que fica. Então, nós queremos trazer um local de lazer para a população de Pacajus e o horizonte. Um lugar para ter o cúper, um lugar que seja agradável, para se passear com as crianças, para se fazer um piquenique, para se trazer para andar de bicicleta. Então, nós, esse empreendimento, certo? Ele é um empreendimento que muda a situação de Pacajus e o horizonte, porque nós queremos trazer qualidade de vida, nós queremos trazer para essa população o lazer, a cultura, o entretenimento, e também, certo? Dentro desse nosso projeto, existe o Santuário da Divina Misericórdia, né? Nós vamos fazer o espaço da Divina Misericórdia que a Comunidade Católica Xalão vai tomar de conta desse espaço da Divina Misericórdia, certo? Um local que vai ser de culto, de adoração, de missas, etc. Então, nesse nosso projeto, que a gente fez aqui para essa região, foi contratado o Ibope para fazer uma pesquisa de mercado e nos apontou que aqui não existe um hotel, não existe infraestrutura, né? Toda a administração pública estava muito centralizada naquela região do PECEM, pensando na refinaria, pensando nas outras coisas que vinham a dividir com essa refinaria. Só que é de conhecimento público que essa refinaria não veio, né? Foi uma frustração para o povo nordestino, o nosso governador se empenhou com todos os esforços, com mais de um bilhão de reais para poder trazer infraestrutura e essa refinaria, pelo que foi constatado, ela não vai vir, a Petrobaix está com dificuldade muito grande, mas nós enxergamos que lá já tinha muito investimento e nós vimos que essa região estava um pouco esquecida, né? Apesar de estar em vistas aí de ser construída a Abrilux, em Horizonte, nós temos a IP, que vai ser construída aqui também, e a Forteleve. Nós temos os empreendimentos Box 116, então a gente vê que essa região aqui, Pacajú, em Horizonte, é uma região que, segundo o nosso levantamento, tem mais de 40 indústrias, 40 indústrias nessa região. Polo industrial, né? É, um polo industrial, tem 40 indústrias aqui, nosso PIB daqui é de 5 bilhões de reais, o que representa 6% do PIB do Estado. Então, é de se notar que a população de Pacajú, às vezes fica assim, meio que frustrada por causa da política, mas é bom levantar a autoestima dessa região. Nós aqui, Pacajú e Horizonte, nós temos aqui Cascavel, o Ibope fez uma pesquisa, nós temos aí Taitinga, Horizonte, Pacajú, Pindoretama, Cascavel, Beberi, Biocara, Barreira, Aracoiabe, Redenção, isso aqui é uma população de meio milhão de habitantes. Então, isso aqui precisa, certo? De uma infraestrutura. E a infraestrutura, o poder público, ele nunca alcança, por exemplo, fazer um shopping, tem que ser uma construção particular. Que a nossa, nós criamos essa empresa, Viramar Shopping Center, e nós, a Paráclito Engenharia, que é a construtora, ela é sócia desse shopping, nós estamos construindo o Shopping Viramar, certo? Onde vai, vai trazer todas essas 179 lojas, onde vai pegar e trazer para a cidade de Pacajú e de Horizonte, firmar o comércio local, firmar, certo? A vocação do comércio de Pacajú. Então, o que é que aconteceu? Esse construção do shopping, está numa extremidade do loteamento, e na outra extremidade, tem um polo de lazer. E esse loteamento, se denomina, loteamento Parque Dourado, para dar uma, uma, uma conotação, que está próximo ao Dourado, que é o distrito de Dourado, aqui de Horizonte. Então, a gente sempre quis, a gente sabe que Horizonte, é um, é um distrito, era um distrito de Pacajú, que foi emancipado, então, são as cidades irmãs, né? Como se fosse a mãe e a filha. Então, esse empreendimento, a gente está, esse loteamento, se você entrar aqui, em Pacajú, quando você sai, você sai dentro de Horizonte. Verdade. O fim aqui, do loteamento Parque Dourado, é na Avenida Asa Branca, uma avenida de Horizonte, que já tem calçamento, já tem, gente morando. Então, esse loteamento, é um loteamento, que ele, não é uma armação, de dizer assim, ah, vamos fazer um loteamento, e colocar um outdoor, dizendo assim, tem shopping, vai ter shopping, vai ter isso, não. Nosso loteamento, ele está feito, todo asfaltado, com água, certo? Há mais de um ano, que ele está pronto. Projetado, né? Não, ele está pronto, né? Foi projetado, foi executado, ele está pronto para se morar. E a gente não vendeu ainda o loteamento, porque estava esperando fazer o shopping, construir o shopping, para que as pessoas que estavam desacreditando da nossa ação, pudesse ver com os próprios olhos, né? E eu espero que essa matéria, certo? Que o Alex e o Chico Neto aqui, possam esclarecer, que aqui não é uma enganação, aqui não é uma obra política, nem uma obra pública, isso aqui é uma obra privada, entendeu? Com os recursos próprios, da Paráclito Engenharia, e do Viramar Shopping Center. Então, a Paráclito Engenharia é uma construtora, que depois, ao longo dessa matéria, eu queria convidar o Chico Neto, para conhecer os nossos equipamentos, conhecer, porque nós trouxemos a nossa usina de concreto, nós temos todo o nosso equipamento, todo o maquinário, todos os tratores, a nossa própria usina de asfalto, a gente fez o nosso próprio asfalto. Então, nós somos uma empresa sólida, uma empresa independente, de ações políticas, nós contamos, sim, com o poder público, porque o poder público faz parte da nossa vida, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, aqui aprovou uma lei, juntamente com o prefeito anterior, Marcos Paixão, uma lei municipal, dando isenção fiscal, para quem investir aqui no shopping, por exemplo, se um lojista vier para cá, ele não vai pagar o ISS durante 10 anos. Então, as pessoas, para poder atrair, para poder, um incentivo, um incentivo para que as empresas possam, o comércio, o comércio varejista, possa se instalar aqui, dentro do shopping vira mar, trazendo segurança, trazendo conforto, trazendo, solidificando a vocação, das pessoas de Pacajus, como um comércio local, um comércio forte, onde as empresas, Macavir, Zenir, Casas Bahia, você vê que o centro de Pacajus, ele está estagnado, fisicamente, ele precisa, ter um outro local, nós, o shopping vira mar, não veio para concorrer com o centro, mas sim para trazer mais, porque as pessoas, dessas outras cidades, assim, vamos para Pacajus, tem a loja do centro, e tem a loja do shopping, né, então o shopping, ele traz, entendeu, uma, eu acho que vai triplicar. N fatores de, digamos, da pessoa saber aproveitar, no momento certo, e saber explorar da maneira correta. É, vai triplicar o faturamento, dos lojistas aqui, haja visto que o shopping, o horário de funcionamento do shopping, é de 10 da manhã, a 10 da noite, isso dá 12 horas, de venda, então não tem intervalo para almoço, pelo contrário, a hora do almoço, é um horário de venda, então nós vamos trazer bancos para cá, nós vamos trazer cinema, praça de alimentação, os eventos que vão ter na praça de eventos, né, então, para, para concluir, esse shopping, ele, nós estamos construindo a primeira etapa dele, nós acreditamos tanto no empreendimento, que nós estamos construindo a primeira etapa, que consta de 30 mil metros quadrados, de área, com 16 mil de ABL, ABL significa área bruta locável, que é a área só de aluguel de loja, fora o estacionamento, fora o ar-condicionado, fora, aqui o sistema, o investimento aqui, é um investimento de primeiro mundo, nós estamos aqui, vocês sabem que aqui nessa região, aqui não tem o esgoto público, mas nós estamos com a estação de tratamento de esgoto, de última geração, que esse tratamento do esgoto, a gente vai reutilizar a água, o esgoto vai ser todo tratado, e a água, no esgoto, para você ter uma noção, 98% é água, 2% são matéria orgânica, então, a gente vai tratar todo o esgoto, e vamos reutilizar isso, no ar-condicionado do shopping, na parte de sanitários, na parte de jardim, de limpeza, e nós também contratamos e compramos, uma estação de tratamento de água, então, a água do poço profundo aqui, a água que nós vamos utilizar, vai ser toda tratada, entendeu, vai ter um selo de qualidade, então, é ecologicamente perfeito, o implantamento desse shopping, certo, e no alto, você pode ver aqui, nas filmagens, vocês vão ver, que o shopping, quem vem da BR, vai ter, visão privilegiada, é, e com isso, vai fazer com que, esse loteamento, o loteamento do Parque Dourado, ele vai ter uma valorização, muito grande, e a gente agora, no final desse mês, começo de agosto, nós vamos fazer, o lançamento do loteamento, nós estamos com, uma empresa, que vai trabalhar conosco, o Servo Brasil, certo, que vai, é o mesmo que negociou, o novo Pacajus, era a imobiliária, que lançou o novo Pacajus, que lançou o Box 116, então, eu convido vocês agora, para dar uma olhada, está certo, no loteamento, para vocês terem uma noção. Uma última pergunta, um investimento como esse, todo ele sendo, já elaborado, já, conclusão, está feito o que aí, e a entrega, será quando, a previsão de entrega? Certo, Chico Neto, o Shopping Vira Mar, nós estamos com, nosso cronograma, de querer entregar, para o final do ano que vem, o Shopping Vira Mar, então, acredito, com a graça de Deus, que lá para 2018, nós já teremos, passando aqui, o Natal, né, o nosso empenho, era esse, certo, de tentar, ver se a gente consegue, no final do ano que vem, estar com esse Shopping inaugurado. Vamos lá no loteamento agora? Vamos lá então, para você acompanhar, em outra matéria, como está, né, o loteamento, onde que na verdade, iremos saber e conversar com o Dr. Sabino, né, quem pode, com quanto custa, enfim, informações necessárias, para quem está vendo essa matéria, possa obter e, com certeza, se certificar. Eu queria dar um novo dado, o seguinte, esse empreendimento, é um empreendimento na hora de 100 milhões de reais, certo, é um empreendimento único, na região, um ícone, para a nossa cidade aqui, Papacajú, e Horizonte, então, nós estamos investindo aqui, 100 milhões de reais, para que, isso não é uma ilusão, isso aqui, vocês vão ver, que é uma obra de grande porte, nós estamos trabalhando aqui, a todo vapor, certo, há mais de três anos, que nós estamos aqui, nós chegamos aqui, em 2012, 13, 14, não, foi 2014, 2014, no dia de São Felipe Neri, dia 26 de maio, dia de São Felipe Neri, nós chegamos aqui, engraçado, que quando eu vinha para cá, nesse primeiro dia, para dar início aqui, a obra, e eu fui, olhar assim, como eu não, tinha que estar aqui, muito cedo, eu saio de Fortaleza, me acordei, 5 horas da manhã, assim que pouco, não ia poder ir à missa, aí eu digo, vou pelo menos ver, qual é o santo do dia, e aí fui olhar, o santo do dia é São Felipe Neri, e esse santo, se você for assistir, tem no YouTube, até a vida dele, falando que ele é o santo, que tudo ele dizia, vai dar certo, ele é um santo que, sabe, ele lutava com os jovens, com o pessoal, com os pessoal mais difíceis, ele dizia, não, mas vai dar certo, tudo vai dar certo, ele era o santo do sorriso, e aí, eu entrego essa obra aqui, a São Felipe Neri, que ele possa estar intercedendo, santo da autoestima, é, exatamente, que é que o povo de Pacajus, e o Horizonte, vai sair dessa estada, de penúria, com essa nova administração, com o Frank, que é um rapaz, muito experiente, um rapaz muito capacitado, tem por trás, tradição da família, que tem um amor muito grande, para o Pacajus, eu espero que agora, seja assim, uma virada para frente, com esse Brasil novo, que nós estamos saindo, dessa lama de corrupção, que possa mostrar, para a sociedade, nós temos que mostrar, investindo, fazendo, nós temos que abrir, o nosso caminho, ninguém pode estar esperando, as coisas virem, de Brasília, ou virem do governo, nós temos que mostrar, que a população, entendeu, que o povo aqui de Pacajus, eu quero que vocês vejam, os funcionários aqui, que trabalham, os pedreiros, o pessoal, é com alegria, é com satisfação, sabe, vestindo a camisa, dizendo aqui, nós estamos construindo, o nosso shopping, a nossa, sabe, nossa cidade, então é gratificante, de repente ele mesmo, vai estar passeando no shopping, e dizer, eu ajudei a construir isso aqui, é, ele vai dizer assim, ó minha filha, isso aqui foi o papai que fez, e foi, entendeu, foi ele, foi aqui o Chico Neto, foi o nosso irmão, cinegrafista aqui, o Lucié, foi todos nós aqui, que isso aqui tudo faz parte, isso aqui não é uma obra, só de um empresário não, isso aqui é uma obra, da sociedade, entendeu, eu vejo assim, que as coisas que eu, quando eu estou rezando, que eu peço a Deus, entendimento, ele diz que isso aqui é uma ação de Deus, sabe, para fazer o espaço da divina misericórdia, para fazer, a gente quer construir o hotel metropolitano, nós queremos construir um prédio de salas comerciais, um medical center, um prédio de salas para médico, trazer uma infraestrutura para essa cidade, entendeu, onde a ação de Deus, a ação de Deus possa atingir e passar por nós, e atinge por nós como? É a sociedade saindo dessa perspectiva de negativismo, e autoestima, e investir, e comprar, e você pegar a sua loja, e alugar aqui, a loja aqui no Shopping Vira Mar, a partir de agosto, nós já estamos com um showroom, aqui no Shopping, quem quiser visitar o Shopping, pode vir, agosto, no próximo mês, nós estamos aqui, já com o showroom, com a maquete, para poder alugar as lojas do Shopping, e o loteamento, vender os lotes, aqui nós vamos fazer um pré-lançamento, para Pacajus, porque as pessoas de Pacajus e Horizonte, vão ter esse privilégio, de ter esse pré-lançamento, antes que a gente abra para Fortaleza, então quem quiser comprar um lote aqui, nós estamos facilitando, até em 180 meses, só nesse pré-lançamento, porque depois a gente vai diminuir o prazo, e vai aumentar também, as condições de venda, o sertão vai virar mar, está no coração, com medo que algum dia o mar também vire o sertão, com medo que algum dia o mar também vire o sertão, com medo que algum dia o mar também vire o sertão,